O que ela mamou e deu ideia nos amigos Pode como nunca, só você tem um perigo Que lindo que é a cilindrada Tô deixando a toque pra jantar Minha andeja ficou pelada Espera no quarto molhada Enquanto eu fumo na sacada Enquanto eu fumo na sacada O mar tá molhado, ela vem Fernando Van Basten O mar tá molhado, ela vem Pra você tá molhadinha louca pra fuder com o tré Pra você tá molhadinha louca pra fazer ele O mar tá molhado, ela vem O mar tá molhado, ela vem Pra você tá molhadinha louca pra fazer ele Pra você tá molhadinha louca pra fuder com o tré É, 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 é Pode como nunca, só você é um perigo Milito que é a cilindrada Tô descendo a coca engaixada Minha madeira já ficou pelada Me espera no quarto molhada Enquanto eu fumo na sacada Enquanto eu fumo na sacada Uma da manhã, ela vem Duas da manhã, ela vem Cabo, cê tá molhadinha louca pra poder contrar Cabo, cê tá molhadinha louca pra fazer neném Uma da manhã, ela vem Duas da manhã, ela vem Cabo, cê tá molhadinha louca pra fazer neném Cabo, cê tá molhadinha louca pra poder contrar Eh, 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 eh O que é isso?